FALAM DE NÓS NA CIDADE Quando eu me deito, contigo uma lua negra vai fazer o casamento Como se fosse defeito, saber que a vida não chega Para o nosso sentimento, dizem que este desatino É maldita lembrança do pecado original Eu só sei que isto é destino, e mesmo que seja herança É legado natural, porque é virtude tocar-te Tu és mais puro que um Deus, purificas o que afagas Meu amor sabe afagar-te, a minha mão chega aos céus E sou mais forte que as pragas, dizem que este desatino É maldita lembrança do pecado original Eu só sei que isto é destino, e mesmo que seja herança Meu amor sabe afagar-te, a minha mão chega aos céus Meu amor sabe afagar-te Eu só sei que isto é destino, e mesmo que seja herança Eu só sei que isto é destino, e mesmo que seja herança Eu só sei que isto é destino, e mesmo que seja herança